Agora eu tenho o prazer de conversar com o Urandir, ele que eu vou chamar de pai de Dákila, de Zigurati. E queria saber, Urandir, como é que veio essa inspiração, como é que veio essa expansão mental pra você criar a cidade de Zigurati, Dákila? Queria que você explicasse pra quem não conhece ainda. É o seguinte, desde pequeno, desde criança, já tinha mais uma ideia de verdade, uma ideia de um comércio diferente, de locais onde as pessoas pudessem expressar suas visões, seus pensamentos, suas ideias, por mais malucos que fossem. E batalhamos por isso, né? E só 30 anos atrás você pensar em alguma coisa que foge a tradição do sistema financeiro ou do sistema social como um todo, era motivo assim de uma santa inquisição, vamos dizer assim. O cara tá louco, tá doido, tá maluco. Então assim, hoje as pessoas que pensam um pouco fora da caixinha tem que ter uma percepção mais visionária de tudo, né? Mas mesmo assim, indo na contramão do sistema, não no sentido negativo, no sentido positivo, de achar que tudo é possível enquanto muitos acham que nada é possível. Que tem que ser daquele jeito e vai ficar daquele jeito por causa da vida. É, e achar que isso assim dá certo, porque é um modelo que foi apresentado. Não, nós fugimos um pouco do modelo porque vimos que não dava certo pra muitas pessoas, principalmente algumas coisas pra nós. Aí começamos a inventar, criamos uma associação, juntamos um grupo enorme de pessoas, né? Somos associados e parceiros, não chamo nem associados, somos parceiros. E essa parceria com seus colegas e mais colegas, com comerciantes, com produtores e criadores de diversos produtos e empresas, né? Ideias na parque artística também, na canção, enfim, no geral. Em tudo aquilo que as pessoas queriam fazer, mas tinham vergonha de falar ou de tentar. Lá pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser, porque tem uma possibilidade de se tornar verdadeiro. Se tornar verdadeiro, porque as pessoas batalham por um sonho e às vezes elas não se esforçam ou às vezes encontram bloqueios. Nós não vamos em cima, nós vamos atrás, nós temos foco, objetivo, até conseguir realizar o que nós queremos, né? Então, a data deu certo, a Ziggurá está dando certo, aí tem um observatório, o Seno Tecnológico, temos parcerias no mundo inteiro, praticamente em todos os países e deu certo, né? E agora está expandindo cada vez mais, porque está ajudando as pessoas, fomenta o desenvolvimento econômico, dá possibilidade às pessoas, aquelas que não tinham oportunidade na vida de crescer financeiramente, elas conseguem enxergar um leque de opções de alívio. Então, isso ajuda muito. Sem perder qualidade de vida e podendo ter uma expansão mental aí também. Exatamente, uma expansão mental, ela consegue enxergar muito mais aberto a visão, um horizonte financeiro, ou de oportunidade, ou de amizade com as pessoas, do que antes, né? Então, nós vimos que isso ajudou bastante, então a troca de ideias, a criação de novos negócios, de outras possibilidades, realmente facilita, né? Estamos muito satisfeitos porque começamos em Corguinho, Mato Grosso do Sul, expandimos para Campo Grande, outros países mais. Então, assim, hoje no Brasil, esse modelo de, não chamamos nem de negócio, nós chamamos até com todo orgulho, assim, de novo sistema econômico do bem, sabe, que abre portas, né? Então, nós ficamos muito satisfeitos com essa questão aí. O Rangir, você viu recentemente o Obama numa entrevista, ele disse que os OVNIs, né? Eles têm, né? Mas ele não podia passar informação. Então, é uma coisa que realmente parece que está aí no ar, né? Está em evidência, faz tempo que eles sabem disso aí. A Nasa já liberou também alguns arquivos, né? França, então, em outros países mais da Europa, principalmente, já liberaram muitos arquivos. E o Brasil, recentemente, admitiu também que existem esses objetos voadores não identificados, existe a presença, mas que eles não têm a menor condição de conversação com eles, né? Então, hoje não é novidade, mas, assim, há 30 anos atrás era um tabu. E você já militava nisso, né? Já falava sobre isso há muito tempo. Fomos muito criticados por falar em ET, falava que é mono de maluco, coisa de maluco, de doido, né, e tal. Mas, hoje não, hoje as pessoas estão vendo que é uma outra realidade, estão vendo que o que atrás era uma utopia, um sonho, hoje é a realidade e que tem outras possibilidades, muito maiores ainda, de troca de informações entre humanos e eles, né? Então, isso é o que vem de novidade, assim, digamos assim, mais uns dois anos aí pela frente, né? Então, acredito que as autoridades mundiais vão acabar descobrindo isso aí e a surpresa vai ser extraordinária, vai ser fantástica. Vai ser grande. Eu vi que a Zigurati é um local onde vocês estão preparando para o Apocalipse, é isso? Não, não, mas aí foi a ideia, em 2012, quando houve aquele auge de o mundo vai acabar, acharam, as pessoas achavam que lá ia ser um local seguro e tal, por conta das casas abobodadas. Aí colocaram como, bom lá para o Apocalipse ou para qualquer catome lá mais seguro, mas não é para isso. Ah, bom, não é exatamente isso. Mas, então, pelo que eu consegui ver por esse pequeno bate-papo, eu vou te entrevistar melhor depois, uma entrevista maior, é que, né? Dakila Zigurati é um bem-estar de vida para os parceiros. Qualidade de vida para todos os parceiros, não só da Terra, mas fora da Terra também, no sentido geral, porque nós, assim, nós montamos um centro tecnológico em um observatório para pesquisar o céu de fundo e, através disso aí, nós descobrimos muito mais coisas que vão além da nossa compreensão. Então, por isso, nós podemos falar, assim, realmente existe alguma coisa a mais do que a vida na Terra. E, em cima disso, nós estamos estudando a fundo, né? Então, nós podemos falar que nossos parceiros do espaço aí... Do universo. Do universo, tem muito a nos ajudar, tem muito a nos oferecer. Tanto é que muita descoberta que nós fizemos na arqueologia, na antropologia, na medicina, na genética, no cromossomo, 1, 2, 3 e tal, tudo em função das dicas, né? E resultado de pesquisa que nós fizemos em relação ao universo, em relação à vida extraterrestre. Então, descoberta fenomenal. Bacana. O Rondi, eu queria que só, para a gente estar caminhando para o final desse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho do Alain. Alain, um jovem, um menino talentoso também. Puxou o pai, não? Puxou o pai, o pai puxou a ele. Ele é realmente talentoso, aventureiro, destemido, tem uma visão muito ampla em relação ao mundo, né? As experiências de vida também. E novo ainda, né? Novo, jovem, jovem de tudo. Tem toda uma carreira pela frente aí, né? E outra coisa, assim, tem essa percepção, se envolve realmente assim com as pessoas de uma maneira muito produtiva, né? Nessa criação e consegue enxergar a oportunidade onde parecia que não tinha, né? Então, isso é muito bom. Ele está focado, né? Posso falar que puxou o pai, né? Pode falar. E a 067 chegou também como mais uma expansão, né? Didáclas, Igorate, mais um local que possa levar a essas notícias boas. Exatamente, né? 067, assim, acho que é um modelo até de negócio aqui, porque a gente está homenageando a cidade, né? Sim. Com as varinhas na rua, o vinho, a comitiva pantaneira, o Itapega. Então, assim, ele foi muito visionário nessa questão aí, fazendo uma homenagem às pessoas, à terra aqui, mesmo porque é a base principal. Então, eu acredito que está nascendo um modelo de negócio para o mundo que vai... Beneficiar todos. Beneficiar todos. Ele quebrou a crise. Não existe crise nesse modelo de negócio, entendeu? Então, assim, enquanto as portas estão fechando para o mundo aí fora, a 067 está abrindo, o Daita está abrindo, a BKC e o BDM estão abrindo portas. Porque encontramos uma brecha no sistema, uma falha da crise, que geramos oportunidade. E dessa oportunidade estamos transformando em dinheiro, transformando em projetos sociais, emprego, geração de renda para todos. Então, isso é muito bom, além do bem-estar. Com certeza. Então, para encerrar aqui, deixa um convite para quem não conhece o Daita, não conhece o Ziggurat, que queira conhecer e poder saber um pouco mais e também participar dessas coisas boas aí, né? Dividir as coisas boas. Deixa aí o convite às pessoas aí. Só pesquisar sobre o Daita, sobre o Daita, a BDM Digital, as empresas nossas aí, estamos em braços abertos aí, convidando a todas as pessoas. Para nós abrir a mente e espaço no coração, realmente, para essas possibilidades que até então eram tabu para nós. E não existe tabu, não existe o impossível, existem possibilidades. Bacana. Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso e a gente volta numa próxima.